Olha esse caso, esse caso que começou em Curitiba, teve um desfecho aqui na nossa região, Foz do Iguaçu. Um morador da capital foi sequestrado por um homem e uma mulher, estavam armados, que o renderam e viajaram toda a madrugada até Foz do Iguaçu. O que chama a atenção nesse caso é que com os criminosos estava também uma criança de apenas 3 anos. Absurdo, mas nós vamos entender os detalhes agora com o Fidel Alvarenga. Valdinei, esse motorista, conseguiu a ajuda da polícia quando já estava bem perto da Ponte da Amizade. Ele foi roubado lá em Curitiba. Ele contou aos policiais que um carro parou na frente do veículo dele, dois criminosos desceram, um com uma arma na mão, outro com uma faca. Os dois invadiram o carro que ele estava e outras duas pessoas também entraram no veículo depois, um casal, um homem e uma mulher. Além disso, esse casal levava uma criança de 3 anos, segundo o motorista. Eles vieram de Curitiba até aqui em Foz do Iguaçu. Chegando aqui, os criminosos foram até o Paraguai fazer, tentar vender esse veículo, tentar efetuar a venda deste veículo, enquanto outros dois criminosos permaneceram com ele em um estacionamento. Neste momento, ele conseguiu ver uma viatura da polícia militar do batalhão de fronteira passando por perto e fez um sinal aos policiais. Antes que os policiais se aproximassem, os criminosos que estavam com ele conseguiram fugir e não foram mais encontrados. A polícia conseguiu, então, recuperar o carro e recuperar também este homem que estava sendo feito refém. Valdinei. Obrigado, Fidel Alvarenga, trazendo para a gente informações sobre esse caso que chamou muito a atenção aqui, envolvendo um paranaense, um morador da capital, mas que foi sequestrado. Felizmente, a polícia conseguiu chegar a tempo aí de talvez cruzarem a ponte e irem para o Paraguai. E aí o domínio seria total dos criminosos. O trabalho da polícia seria muito mais difícil. Felizmente que tudo terminou bem.